Música Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Que parceiro é igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Minha luta total Minha luta real Controlando minhas margens Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Amado com beleza Vicar com certeza Amado com beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir É tão fácil seguir Vicar com beleza Vicar com certeza Amado com beleza Ficar com certeza Amado com beleza Amado com beleza Amado com beleza